O tempo de cantar chegou Vem comigo que eu vou te ensinar É sensacional a emoção que eu sinto De ver você cantar Olha, 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 olha Todo mundo dançando e pulando Pula, sai do chão Levanta as mãos pra cima pra sentir a emoção Vem que tem O show tá importado Todo mundo tá ligado Oi, 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 oi Tem que ter cerveja, tem E o uísque tem também Mulher bonita, tem Traz dinheiro pra gastar que a mulherada vai sentar O tempo de cantar chegou Vem comigo que eu vou te ensinar É sensacional a emoção que eu sinto De ver você cantar Olha, 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 olha Todo mundo tá dançando e pulando Pula, sai do chão Levanta as mãos pra cima pra sentir a emoção Vem que tem O show tá importado Todo mundo tá ligado Oi, 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 oi Tem que ter cerveja, tem E o uísque tem também Mulher bonita, tem Traz dinheiro pra gastar que a mulherada vai sentar O tempo de cantar chegou Vem comigo que eu vou te ensinar Sensacional a emoção que eu sinto De ver você cantar Olha, 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 olha Todo mundo tá dançando e pulando Pula, sai do chão Levanta as mãos pra cima Pra sentir a emoção Vem que tem O show tá importado Todo mundo tá ligado Oi, oi, oi Tem que ter cerveja, tem E o uísque tem também Mulher bonita, tem Mulher bonita, tem Traz dinheiro pra gastar que a mulherada vai sentar Tempo de cantar Tempo de cantar Tempo de cantar chegou Vem comigo que eu vou te ensinar Sensacional a emoção É sensacional a emoção que eu sinto De ver você cantar Olha, 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 olha Todo mundo tá dançando e pulando Pula, sai do chão Levanta as mãos pra cima Pra sentir a emoção Vem que tem O show tá importado Todo mundo tá ligado Oi, oi, oi Tem que ter cerveja, tem E o uísque tem também Mulher bonita, tem Traz dinheiro pra gastar que a mulherada vai sentar Toda grande viagem começa com o primeiro passo Escolher o lugar perfeito